Teremos agora mais uma aula aqui da chamada relação ou teorema de Stutt, que eu fiz a demonstração para você na aula anterior. Vou colocar o link bem aqui para você acompanhar. Um dos principais objetivos dessa relação, ou seja, um tipo de exercício que a gente pode resolver é, dado um triângulo, eu desejo saber, por exemplo, uma determinada serviana. Por exemplo, eu tenho um triângulo aqui com lados ABC e eu tenho uma serviana. O que é serviana? Serviana é aquele segmento que sai de um vértice e vai até o lado oposto. Tudo bem? Então, eu tenho uma serviana medindo o X aqui. Quando a mediana desce aqui no lado oposto, ela vai dividir esse lado oposto em dois segmentos, um tamanho M ou tamanho N. E aí a gente pode relacionar através dessa fórmula que foi demonstrado na aula anterior. A relação basicamente é assim. Você começa aqui, B a segunda, que multiplica o valor de M. Aí você passa para o C aqui. C a segunda, que multiplica N. Tudo bem até aí? Igual o valor do A, esse lado onde a serviana cai, esse A, que multiplica, abre parênteses, X a segunda. Esse X é o comprimento da sua serviana elevada à segunda, mais M vezes N. Show de bola? Agora, como é que eu utilizo isso no exercício? Na aula anterior, nós fizemos uma questão para obter a nossa mediana. E no final da aula ficou essa questão aqui, que é para descobrir qual o comprimento dessa bicetriz. Opa! Essa minha serviana é uma bicetriz. Quer dizer que esse ângulo bem aqui é igual a esse ângulo aqui. Bem aqui você tem um segmento que eu vou chamar bem aqui de M e bem aqui de N. Primeira situação que você tem que utilizar aqui é o chamado teorema da bicetriz interna, para poder descobrir qual é o valor do M e do N. Depois a gente acha o comprimento da nossa serviana, que é a bicetriz no caso. Olha, eu vou usar o teorema da bicetriz interna. Se você não lembra, ele diz basicamente assim. Que quando você tem um triângulo, passa uma bicetriz interna. Quando você tiver a bicetriz interna bem aqui, ela vai tocar nesse lado oposto. E aí você vai ter o segmento M e N. E aí você vai ter uma ideia de proporção. E a ideia basicamente é assim. Pega a visão, vou montar para você a proporção. É na manha isso aqui. Você vai fazer 4 está para M, 4 está para M, assim como 6 está para N. Ah, Mura, não posso pegar daqui de M e N para 4. Vocês podem. Vou até fazer para ficar mais fácil a nossa solução. Então, M está para 4, assim como N está para 6. Não pode poder fazer isso. Por consequência da proporção, você pode inverter. Então, toda vez que você tiver uma bicetriz interna, quer dizer que esse lado é proporcional a esse segmento. 4 está para M, assim como 6 está para N. Mas você pode perceber que M mais N tem que dar o valor 5 bem aqui. E agora você pode utilizar uma propriedade de proporção, que é que você pode, nessa proporção M para 4 e N para 6, somar em cima e somar embaixo. Estou dizendo assim, você vai ter M mais N. Coloque aí, pequeno gafanhoto. M mais N vai estar para 4 mais 6, que vale 10. Só que M mais N, você sabe que vai ter que ser 5. Então, eu tenho 5 dividido por 10. Isso aqui vai dar 1 para 2. Vai dar meio. Então, você tem aqui que esse valor é 1 para 2. Ah, e quando eu achei essa razão, eu vou separar. Eu consigo descobrir M e N. Pois, você faz assim, M está para 4. Esse carinho é meio. Daqui, você vai resolver 2M é igual a 4. E M vai ser 4 dividido por 2, que é 2. Legal? Quando você descobriu esse valor do M, que vale 2, como M mais N tem que dar um total de 5, você já sabe bem aqui que o N tem que ser o número 3. Opa! Eu já tenho aqui o valor do M. Deixa eu anotar bem aqui. M vale 2. E o N é o número 3. E agora sim, eu vou chamar bem aqui esse nosso segmento, que é o comprimento da minha bissetriz de X. E vou usar o nosso teorema. Tá bom? Então, agora que vai começar o nosso teorema. Você diz assim, ó. Sabemos... O que é que você sabe? Que a relação diz que 6 à segunda, que multiplica 2, mais 4 à segunda, que multiplica 3, é igual ao valor do A, que é 5, que multiplica X à segunda, mais M vezes N. Legal? Agora, 6 à segunda vai dar 36 vezes 2, 72. 42, mais 4 à segunda, 16 vezes 3, vai dar 48. Igual a 5, que multiplica X à segunda, mais 2 vezes 3, vai ser 6. Você pode somar muito bem aqui. 72 mais 48 vai dar 120. E esse 5, que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, você poderá escrever da seguinte maneira aqui. 120 dividido por 5 é X à segunda, mais 6. Essa divisão, 120 por 5, vai dar 24. E esse 6 está somando, passa diminuindo. Então, eu tenho X à segunda, 24 menos 6, que vai ser 18. Então, eu vou colocar bem aqui, passar uma reta pontilhada, para ficar organizado para você aí. E agora, você coloca o seguinte aqui. X, vamos colocar de vermelho, né? X elevado à segunda vai ser... Aqui vai dar 18. E aí, X vai ser a raiz quadrada de 18. Mas você diz assim, Moura, 18 não tem raiz exata. Mas você pode escrever, no lugar do 18, 2 vezes 9. Ah, por quê? Porque 2 vezes 9 é 18. E agora, você vai sambar na questão? Porque o meu X será... Raiz quadrada de 9 é o 3. Raiz quadrada de 2, unidade de comprimento. E dessa maneira, você tem aqui o comprimento da minha bissetriz aqui, de A até S. Se você aprendeu alguma coisa nessa aula, deixa um joinha aí, compartilhe. Até a próxima. Rapidola!